Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Nós tivemos muitos períodos na história que foram caluniados e que foram inventadas muitas lendas a respeito desses períodos. Um dos períodos que eu posso dizer que mais se inventa calúnia, além da Inquisição, da Cruzada, enfim, é a época, no caso, das grandes navegações e dos descobrimentos das novas terras, das Américas, do além-mar. É criado uma grande quantidade de calúnias. E essas calúnias, contra os católicos, principalmente contra os impérios católicos, foram inventadas pelos próprios britânicos. Os britânicos tinham oficinas e mais oficinas em criar calúnias, inclusive instaladas em universidades como Cambridge. Cambridge que foi tomada pelo Henrique VIII na Revolução Protestante. A Cambridge que era católica e foi tomada, e é utilizada hoje para criar calúnias contra a Igreja Católica. Além, claro, de bracinhos, os britânicos, contra a Igreja Católica, que é a BBC. Por exemplo, até hoje você tem notícias caluniando a Igreja Católica. E uma das coisas que mais envolve a imaginação e o deleite de muitos caluniadores, de muitos imbecis e idiotas, foi a questão do contato do branco europeu, do católico, vindo da Ibéria, dos espanhóis, dos portugueses, com os indígenas, com os povos nativos. É inventado um monte de calúnias a respeito. Uma calúnia que ultimamente andou sendo requentada, e que eu vi muitas pessoas nas redes sociais dando créditos a esta calúnia, é que os espanhóis, quando chegaram aonde é o México atualmente, na época do Império Pagão Azteca, que era comandado por Montezuma, que os espanhóis, no caso, fizeram uma forma de levar doença para os indígenas. Eles fizeram algo intencional, ou fizeram uma espécie de arma biológica para jogar nos indígenas e para matá-los de varíola, ou matá-los com outras doenças. Isso daí não procede porque, primeiramente, qualquer historiador sério que for analisar este período aí do século XVI, você vai ver que você não teve lá grandes avanços sanitários. Eu vou pegar aqui um exemplo claro. O próprio Francis Drake, que, no caso, era um terrível corsário que roubava para enriquecer os cofres da Inglaterra, ele morreu de uma doença que, por muito tempo, ficou desconhecida. E depois foram verificar, era uma infecção viral, no caso que ele teve tanta diarreia que morreu desidratado. Se morria com isso naquela época. Fora ainda, se você pegar, em tempos anteriores, você teve pestes aí que ocorreram na Europa, que mataram muitas pessoas. Simples. Ou seja, os próprios europeus, no caso, sempre foram vítimas também de doenças, de pestes. Porque não se tinha ainda essa questão do avanço sanitário. Ainda não ocorreu esse tipo de avanço para que as pessoas pudessem, no caso, viver melhor, tratar certas doenças. No caso, claro, haviam pesquisadores já. Inclusive, dentro da Santa Igreja Católica, você teve clérigos que eram pesquisadores, até pesquisavam doenças, enfim, formas de curar. Faziam estudos e tudo mais. sobre questões, inclusive, até envolvendo botânica, essas questões. Mas você não tinha um avanço muito grande. Então, claro, as pessoas ficavam vulneráveis às doenças. Você não tinha vacina naquela época, você não tinha como tratar uma doença. E, claro, o que ocorreu, quando os espanhóis, os portugueses, enfim, vamos pensar, a Ibéria, no caso, conheceu as Américas, claro que você tinha pessoas que estavam com resquícios de doença, que os índios, que tinham um imunológico mais baixo, pegaram e adoeceram. Mas não foram milhões de indígenas. Foi lá um grupo de indígenas em vários locais. Esta história de que os indígenas foram dizimados pela doença, eles foram dizimados por isso, por aquilo, não existe. Não existe. Ah, eles foram mortos pela igreja. Ah, a igreja fez inquisição neles. Só falta dizer que os cruzados foram lá e mataram os indígenas. Os cruzados não têm nada a ver com esse período da história. Os cruzados da época de Jerusalém foram lá e mataram os indígenas. É cada absurdo. É cada loucura. Mas me mandaram aqui um tweet da senhora Débora Barbosa, que eu achei bastante engraçado, que eu falei, eu vou gravar um vídeo para comentar esta época, é porque você ouve sim uma contaminação involuntária e não houve tantas contaminações. Houve menores contaminações do que muitos historiadores dizem. Porque historiadores falam que foram milhões e milhões de índios dizimados. Então, cadê os indígenas, se eles foram dizimados com doenças? Cadê eles? Sendo que os vices reinos, hoje, no caso, são os países, depois da própria Revolução Liberal, eles, no caso, ficaram independentes e nutriram também um ranço contra a Igreja Católica, contra o Império Espanhol, enfim. Eles existem. Grande parte da população desses países, inclusive do Brasil, você pegar trechos do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que do Sudeste também, enfim, você tem muitos indígenas. que, no caso, se miscigenaram na sociedade, foram inseridos nessa sociedade que tinham tecido social católico. Então, você também tem a história dos hispanos índios, enfim, dos nativos do Chile, da região do Chile, de Santiago, os hispanos índios, os hispanos índios, enfim, você teve muitas histórias mostrando que a sociedade das Américas, ela nasceu nessa questão da miscigenação dos povos indígenas, com os brancos, depois com os mulatos, enfim, houve uma miscigenação, o negro, o branco, o indígena, houve uma miscigenação aqui nas Américas. Porque houve uma formação de um tecido social que permitiu isso. Aí você pega um tweet aqui da senhora Débora Barbosa, olha só o que ela escreve. Não querendo dizer nada, mas quem se lembra dos europeus cristãos que chegaram nas Américas e mataram milhões? Ela coloca milhões aqui, letra maiúscula, né? Milhões de nativos que não eram civilizados só porque não acreditavam na Bíblia e em Jesus? Isso não se parece com o extremismo de hoje, né? Nada a ver. Senhora Débora, tem tanta coisa errada nesse tweet. Começaram o seguinte, milhões de nativos. Se você pegar a demografia nas Américas naquela época, tem um número aproximado de pessoas e não chega milhões de nativos que foram mortos. Não houve isso daí. Eram milhões de nativos que foram mortos. Você tinha um número aqui, no caso, uma quantidade considerável de nativos e dependendo da região você tinha centenas, milhares, enfim. Não existia, no caso, uma propriedade para dizer que existiam não sei quantos milhões aqui, o número X. Existia um valor aproximado aqui. E que eles foram mortos? Se todos os nativos, os milhões de nativos que a senhora diz que existem nesse tweet foram mortos, cadê, então, a região do Amazonas? Cadê, no caso, o México, que tem mais de 80% da população com traços indígenas? Venezuela também, a Colômbia, Equador, também o Paraguai. Você teve os tupis guaranis na região do Paraguai, que também estavam na região do Brasil. Você tinha os os aztecas, os maias, os incas, enfim. Esses povos, eles foram sendo inseridos dentro da sociedade. Foram sendo colocados dentro da sociedade porque a Igreja Católica permitiu isso. Quem defendeu que os índios, os nativos, tinham alma, senhora Débora, no caso, foi a Santa Igreja Católica. A Igreja Católica nunca determinou que os índios fossem dizimados porque eles não acreditavam na Bíblia e em Jesus. Pelo contrário, ela defendeu a inserção. Basta a senhora pegar a quantidade de encíclicas que você teve de papas que escreveram a favor dos indígenas. Bartolomé das Casas, por exemplo, o frade dominicano, ele escreveu um estudo gigantesco que ele apresentou para o rei da Espanha. Então, esta história que os cristãos eram extremistas comparando os cristãos com extremistas no caso, o anabitas ou algo do tipo, não cola. Não cola. E daí, claro, depois que uma pessoa pediu que ela explicasse melhor esse caso, que colocasse uma fonte bibliográfica, ela paga o tweet. Daí ela veio escrever alguma coisa, vou lá e pago, mas o print é eterno, minha senhora. O print é eterno. Mataram milhões de nativos. Os nativos são inseridos na sociedade. E essa questão da morte de nativos também, claro, os nativos se canibalizavam, eles tinham guerras entre eles. essa história, por exemplo, do Bom Selvagem vindo de Rousseau, é algo sem pé e sem cabeça, porque os nativos faziam infanticídio, canibalismo, sacrificavam mulheres grávidas, basta ver o que Montezuma fazia. É? Ah, Montezuma, ele vivia em um império feliz, daí chegou Hernando Cortez, o malvadão, ele invadiu lá, e matou todo mundo, aprisionou Montezuma, é? É cada história. Montezuma era um sujeito frio. Ele mandava matar, dizimar índios, ele mandava, tanto que os índios das tribos que ele mandou dizimar, muitos deles se juntaram com os espanhóis, com os espanhóis contra os aztecas. É? Então, se você ver a quantidade de mentiras que você teve envolvendo Tenochtitlã, o que aconteceu com Montezuma em Tenochtitlã, que ele foi aprisionado, olha, o Cortez, meu Deus do céu, é cada coisa, envolvendo Cortez, Pizarro, Colombo, Pedro Álvares Cabral, tem um monte de mentiras envolvendo eles. Tá certo que todos os homens e mulheres da história têm suas virtudes e seus defeitos. Vou colocar aqui, Cortez tinha lá seus defeitos? Tinha. Tinha. mas existe um exagero e calúnias envolvendo também a igreja católica. E se os índios também, no caso, tentaram guerrear contra os espanhóis, é que eles tentaram agir também com violência contra os espanhóis. E por isso que houve uma revidação. Porque imagine, o choque de civilização quando você chegou nas Américas encontrou indígenas, os indígenas ficaram assustados e claro que houve reações dos dois lados. Mas essa história que foram mortos milhões de indígenas é que Montezuma era um coitadinho. Os descendentes de Montezuma receberam, inclusive, do Império Espanhol títulos de condes. Enquanto os católicos, os impérios católicos, eu falo aqui, as Espanhas e Portugal inseriram no caso os indígenas em suas determinadas sociedades nas Américas, porque foi formado um tecido social católico nos vices reinos da Espanha, aqui no Brasil, na terra de Veracruz. Você teve uma formação aqui de um tecido social que permitiu a miscigenação dos povos. No caso, sabe o que aconteceu nas treze colônias britânicas quando os britânicos chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi dizimar todo mundo. Eles não tiveram cuidado nenhum de inserção de indígenas na sociedade. Nunca catequizaram indígenas porque eles não tinham o que dar a eles. O próprio protestantismo, no caso, o anglicanismo, essa questão, mas não tinha uma prática de catequização porque não é doutrina, em si ideologia. O protestantismo não tem formação de um tecido social. Basta ver hoje os problemas inclusive que você tem nos Estados Unidos. Problemas aí de todos os tipos. De uma formação de uma sociedade que hoje não se sabe o que é. E não apenas em outros locais também do mundo que teve essa questão, mas nos vices reinos houve uma miscigenação da população, houve, no caso, a catequização e também Bartolomeu de las Casas falou que os indígenas, assim como a Santa Igreja Católica sempre colocou através de buas e encíclicas, que os indígenas tinham direitos naturais. Como o branco europeu tinha direitos naturais, os indígenas também tinham direitos naturais que tinham almas e essas almas hesitavam ser salvas. Nesse um livro muito bom, esse aqui, que eu sempre recomendo para as pessoas. Tomara que a Dona Débora leia, Charles Boxer, A Igreja Militante e a Expansão Ibérica, 1440, 1770. É um livro maravilhoso, um livro pequeno, olha, um dia você lê ele, 170 páginas, um dia você pegar para ler e você lê ele inteiro. É um estudo maravilhoso aqui desse historiador que ele fala sobre as missões da Igreja Militante, os defeitos e os acertos que tivemos. os conflitos entre a cruz e a espada, que houve certos conflitos, e sobre os sucessos que ocorreram aí, inclusive nas Américas, o México. O México, hoje, é um dos países mais católicos do mundo, assim, no número de católicos. É claro, hoje você tem uma sociedade liberal e tudo mais, nós não sabemos o que é o número de católicos, como aqui no Brasil, não. Muitas pessoas se identificam, mas o México nasceu dentro do catolicismo. A Nova Espanha, anteriormente, anteriormente, mais ainda, Tenochtitlã, e os povos aztecas, maias, incas, tupi-guaranis, e todas as tribos aqui, eles foram sendo inseridos na sociedade. E se eles tivessem sido mortos, os milhões deles, não existiria sociedade miscigenada, não existiriam povos com traços de índios, índios ainda vivendo na Bolívia. Foram preservados, esses índios? Porque a igreja católica, assim, determinou também. E os católicos que fizeram todo esse trabalho de catequização, jesuítas, dominicanos, os franciscanos, a região lá, por exemplo, que sai lá da Louisiana até o Oregon, era tudo aquilo lá, numa época, foi catequizado. Depois, claro, vieram os chamados pioneiros lá, os peregrinos, os puritanos, lá mandaram todos os índios embora, ou mandaram embora, ou mataram. Enfim, existiam, inclusive, relatos aí, de cartas escritas entre os donos de colônias onde são os Estados Unidos e com a Inglaterra, pedindo o seguinte, se os índios, no caso, resistirem a dar suas terras, mate-os, porque eles não têm alma. Era assim que se pensava, inclusive, lá. inclusive, pessoas aí, como Locke, por exemplo, pensavam dessa forma, que era conselheiro do administrador de Rhode Island. Pensavam dessa forma. Então, o que você vai falar aí? Um tweet desse que eu... É muita coisa, sabe? Sem comentários, além disso. meu Deus do céu, é muita coisa errada. Tem que tomar cuidado com aquilo que você escreve, que você fala. Porque hoje, no caso, a informação, ela necessita ser bem divulgada. Então, é isso daí que eu tenho a dizer para vocês, meus caros. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família, clique no se inscrever. Aqueles velhos avisos de sempre, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Acesse ocenoticias.com.br e deixa seu like aqui para nos ajudar aí a levar mais informações para as pessoas. E, claro, trazer a verdade. A verdade é aqui que nós estamos trazendo verdade histórica sem nenhum conspiracionismo, sem nenhum exagero, nenhum fuchico, nada. É a verdade histórica. É isso que nós defendemos aqui. É por isso que esse canal está cada vez mais caminhando. É porque nós defendemos aqui a Santa Igreja Católica utilizando boas fontes bibliográficas e não colocando achismos, conspiracionismos, enfim, sobre as coisas. Um abraço, pessoal. Salve Maria Imaculada.